O que eu gostaria de dizer é que ontem foi feita uma moção pelo senador Paim, pela Comissão de Direitos Humanos, em relação aos assassinatos homofóbicos ocorridos nos Estados Unidos. E eu muito aprecio que a Comissão de Direitos Humanos tenha feito essa moção. Mas eu gostaria de perguntar, senador Renan, se é possível o Senado Federal, como Senado Federal, fazer uma, não sei se chama moção, qual seria o termo regulamentar, em nome do Senado Federal, uma posição sobre o que ocorreu nos Estados Unidos. Eu acredito isso muito importante, porque o país não está tendo posições muito firmes em relação aos crimes homofóbicos. E isso a gente tem reiterado muitas vezes. Tanto é que a própria Comissão da Reforma Penal, ela passou na Comissão retirando tudo o que foi relativo a direitos de combate à homofobia. Tem emendas minhas, do senador Randolfe, de vários senadores. E está parado na CCJ há mais de ano agora. Então, nós não temos tido uma posição, eu não diria nem de vanguarda, é uma posição em relação aos direitos humanos, ao respeito, à tolerância. E seria muito importante se o Senado pudesse ter uma moção, ou um nome que seja juridicamente, falando da posição e do sentimento que o Senado brasileiro tem a respeito desse hediondo crime que aconteceu. Obrigado.